Caraca, bicho! Esse aí tem um cusão de aço, hein? Então é isso aí, rapaz! Começando mais um Comentando Rola de Skate. Esse é o Comentando Rola de Skate 10. Olha aí que beleza, hein? Então vamos ver aqui, né? O povo aí se lascando no skate, tal, né? Porque o skate tá é da hora, vai ter hora que você... Como é que ele rola? No outro Comentando Rola de Skate, eu mostrei esse cara aqui, ó. Que ele joga a câmera ali no chão, né? Parece que não tá querendo filmar o maluco. E se liga nesse agora, ó. Filmando com patins, bicho. Rapaz da bosta. Meu, se for filmar skate, filma com outro skate, né, bicho? Vai filmar de patins que não vai dar certo, não. Eu acho que até pra filmar os caras de patins é bom de skate também, né? Porque, tá ligado, tem um bagulho que não tem como pular. Fazer skate, você vai lá e pula. O patins não tem como tá grudado no pé o negócio. Boi, eu sempre falo aqui que fifão e corrimão redondo só pode dar bosta, né? Mas se liga no mais um aí, né? Mais um tentando fifão no corrimão redondo. E o bichão ainda vai duas vezes ali no corrimão. Esse daí quer morrer mesmo. Se liga no boot ali, saindo do pé quando ele erra. Bom, e se liga nesse aí também. O maluco ali no fifão. Você acha o quê? Ele acertou ou não? Vamos ver. E se liga naquela do fotógrafo ali. É, bichão, não adianta falar, né, bicho? Esse aí ainda quer subir e descer de fifão no corrimãozinho redondo ali. São pó da bosta. Mano, e o bichão bate logo as bolas ali, né? Ter ruído, hein, rapaz? Caraca, mano! Esse aí deu aquele morrãozão. Tinha caro ali. Morreu. O maluco só tava zoando ali. Parecia que tinha batido as botas, mas tava só zoando. É um zoandeirãozãozão. Maladro! Esse aí literalmente bateu as botas aí. Ou melhor, os boots. E ele, antes de bater as botas, ainda torce o pé, bicho. Será que ia acontecer o quê? Não sei. Mano! Você é louco, hein? Esse é o famoso esquetão teleguiado, hein? Mas eu acho que não ia nem acertar na tiazinha ali, né? Ela ficou com medo, né? Tá ligado, né? Deu aquela bambeada. Fazer o quê? É, rapaz. Tem dia que o bagulho não dá sorte não, hein? Isso aí já aconteceu comigo também, né? É só colocar uma plaquinha de pé ali, né? Pra mim que não trava, né? Mas se não colocava aí, pode ter feito. Tá ligado, né? E o próximo aqui ainda é pior do que esse. Se liga. Mano, se liga no naipe dessa mina aqui. Tá louco, hein? A mina de lingerie. Querendo dar as manobras, gente. Você tá ligado com o que acontece, né? Então tu vai rolar. Mas essa mina aí do jeito que tá, né? Tá ligado, né? Deve ter dado aquela calibrada antes, né? E não é só essa mina aí que cai de skate, né? Se liga nessa aqui agora. Mesmo estilão ali, né? Quase pelada. E vai tentar dropar ali a rampinha. Se liga nessa aí também. Se liga na veinha aqui, ó. Você vai cair. Sua peste. É, bichão. Arregou. Se lascou. O que esse maluco aí tem na cabeça, bicho? Pega a rabeira ali e quer frear. Acho que vai parar a moto. Aí já sabe. Rola. Bom, no outro comentando rolas, eu mostrei os caras aí que caem com os cafezão na mão, né? Ele quer fazer aquela graça, acaba caindo, né? Tem esse que é o clássico, né? Que o cara fica nervosão. E os caras fizeram o quê? Uma reprodução, né? Uma reconstituição desse rolas. Se liga aí. I got the cup, please! Oh! Caramba, bicho. Que é um monte de skate, tá bom? É isso aí, rapazes. Se for comentando rolas de skate, dez só os rolas aí cabulosos, né? Na internet. Então, se você gostou, não esqueça de deixar aquele like aí pra nós. Compartilhar aí com todo mundo, né? Pra todo mundo dar aquela risada. Que bagulho, engraçadinho. Bagulho, é legal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar os videão aí, né? Que os videão é da hora, né? Dá aquele trabalho pra fazer, né? Legal. E se você ainda não viu nenhum comentando rolas de skate, os outros tá tudo aqui na descrição do vídeo. Dá uma acessada aí no link, né? E é isso. Então, falou e até o próximo vídeo. E se você não deixar aquele like, tá ligado, né? Ai! Tchau, tchau.